Olha, eu não sei se vocês repararam, mas o Arthur Lira está ficando nas mãos do Renan Calheiros. E essa situação é uma situação bem desconfortável e negativa para o presidente da Câmara dos Deputados. Porque há uma disputa em curso no estado de Alagoas que nós temos que ficar bem atentos a ela. Porque o que aconteceu nos últimos dias? Vocês viram que a CPI avançou e as investigações para uma empresa que faz a logística das vacinas para o Ministério da Saúde. E essa empresa envolve pessoas ligadas aos progressistas. Progressistas do partido de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, que foi citado pelo deputado Luiz Miranda como um dos articuladores do esquema de corrupção do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde você sabe que tem duas facções lá dentro, a facção dos militares e a facção do Centrão. Só que não foi só o Ricardo Barros que o Bolsonaro comentou com o Luiz Miranda na conversa que eles tiveram que foi gravada. Porque parlamentares tiveram acesso a essa conversa, a essa gravação. E dizem que o Bolsonaro, além do Ricardo Barros, citou Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, senador da República, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também é do Progressistas. E eles estariam envolvidos, e a CPI já está colocando tanto o Ciro Nogueira quanto o Arthur Lira no radar, eles estariam envolvidos juntamente com essa empresa que faz a logística do Ministério da Saúde no transporte de vacinas. Os documentos chegaram e a CPI vai utilizar essas duas semanas de recesso para investigar ainda mais esses documentos. E é claro que Renan Calheiros, o relator da CPI, tem um interesse, obviamente, em ter mais poder perante o Arthur Lira. Por quê? Como eu falei, há uma disputa no estado de Alagoas. Ou no estado do Alagoas, como gosta de falar o senador Eduardo Irão. E não me venham com aquele pensamento, Ah, essas pessoas só estão interessadas no interesse próprio, só estão interessadas no dinheiro, não querem saber do povo. Não, por favor, não me venham com esse pensamento. Não me venham com esse pensamento. Esse é um pensamento infantil, de classe média, totalmente despolitizado. Política, desculpa acabar com o seu romantismo, desculpa, mas política é luta de classes e disputa de poder. É isso que é política. É isso que é política. Esse pensamento, ah, é corrupção, aquele que rouba ou não rouba, é um pensamento que despolitiza. E é um pensamento que proporciona o surgimento de Sérgios Mouros da vida, lavajatistas da vida e despolitiza a população. Política é luta de classes e disputa de poder. É assim que funciona a política. Tanto é que quando eu vou falar de corrupção aqui no canal, eu tomo muito cuidado, muito cuidado. Porque o objetivo, quando eu falo de corrupção, não é falar da corrupção, mas sim passar pela corrupção e mostrar os desdobramentos políticos disso. Porque aqui é um canal de política. E não um canal pra ficar denunciando corrupção. Não. Não, 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 não. Aqui nós falamos política de um modo sério. E eu preciso falar pra vocês o que tá acontecendo em Alagoas. Porque Alagoas é um estado mais ao norte do país. Não é um colégio eleitoral tão populoso assim. Então muitas vezes o que acontece lá passa despercebido. Só que nós precisamos ficar espertos. Porque há uma disputa entre o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, aliado de Lula, com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aliado de Bolsonaro e aquele que pode abrir um processo de impeachment contra o presidente. Porque o que acontece? Hoje em Alagoas, o governador é Renan Filho, filho de Renan Calheiros. Só que o Renan Filho, ele já está no segundo mandato. Ou seja, agora em 2022 ele vai sair. E não se sabe até o momento quem vai disputar a sucessão do Renan Filho. Um daqueles que poderia disputar seria o vice-governador, eleito junto com o Renan Filho em 2018, que é o Luciano Barbosa. Do próprio MDB. Só que o que aconteceu? Em 2020 o Luciano Barbosa saiu do governo, disputou a eleição para a prefeitura de Arapiraca e venceu. Então o Luciano Barbosa hoje é o prefeito de Arapiraca. Então não se sabe o que vai acontecer e é claro que o Arthur Lira está de olho no governo de Alagoas. Só que a grande disputa está no Senado. Em 2020, em 2022 no caso, nós teríamos apenas uma vaga em aberto. Renan Filho vai disputar o Senado. E temos um outro concorrente forte, que é o Fernandinho. Fernandinho Collor. O mandato de Fernandinho vai acabar agora, em 2022. E ele vai precisar disputar a reeleição. Só que Fernandinho, ele é um personagem secundário. Porque há um outro participante na política, chamado Bill de Lira, que quer disputar essa vaga no ano que vem também. Bill de Lira, como o próprio nome diz, é pai do Arthur Lira. E Bill de Lira foi senador por Alagoas de 2003 até o final, o comecinho de 2019. E ele tentou disputar a reeleição em 2018 e perdeu essa reeleição. Perdeu, ele foi derrotado. O Renan Calheiros e um outro que eu fui passar. Olha só o que está acontecendo. Então há uma disputa no Estado de Alagoas que acaba sendo projetada para o cenário nacional. Com o Arthur Lira ficando cada vez mais nas mãos de Renan Calheiros. E aí o que vai acontecer? Não sabemos, é imprevisível. Nós precisamos esperar a CPI. Como a gente falou no início. Nós sabemos como uma CPI começa, mas não sabemos como ela termina. Quem imaginaria que o Arthur Lira ficaria nas mãos do Renan Calheiros? E se vocês repararam, já faz umas semaninhas aí, que em cidadezinhas do interior de Alagoas, começou a surgir uns outdoors associando a imagem do Lira com a imagem do Bolsonaro. Isso já é a disputa de Alagoas. Já é a disputa no Estado de Alagoas. E eu tenho mostrado para vocês desde o início que o Renan Calheiros está com uma energia, ele está com uma disposição nessa CPI que é impressionante. Ele está jovem. Ele está jovem, ele está revigorado. O Renan está com uma virilidade na política que a gente não via ele com isso há muitos anos. Ele está um jovem de 20. Se ele continuar com essa disposição, ele nem vai precisar ir de novo ao Dr. Bastos. Vai crescer cabelo nele naturalmente. Naturalmente vai voltar a crescer cabelo nele. E ele está com uma disposição, como eu falei, que impressiona. Porque o Renan Calheiros já tem muitos anos na política. Já está com 65 anos. Então ele já não tem mais aquele vigor de menino. Mas ele está revigorado. Está radiante. E disposto, principalmente disposto. Isso na política é importantíssimo. Ele bate boca com o Marcos Rogério. Ele afronta o Flávio Bolsonaro. Diferentemente de outras figuras políticas que têm mais ou menos a idade do Renan Calheiros, mas não têm a mesma disposição dele. Como, por exemplo, o Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, não tem a disposição para defender o Bolsonaro. Tem ali em alguns momentos, mas não é a mesma disposição do Renan. Quem tem essa disposição é o Marcos Rogério. Mas é um senador mais jovem. No primeiro ano. No primeiro mandato. É diferente. O senador Luiz Carlos Reis tem ali alguma disposição, mas ele não consegue ir para a briga. Ele não consegue ir para o punch. O Renan Calheiros está disposto. E é claro que ele também tem uma motivação muito pessoal, e aí não tem nada a ver com o filho dele, mas um ego ferido. E a gente tem que lembrar, o Renan Calheiros é uma diva na política. Ele gosta dos holofotes e principalmente do poder. E ele está surfando no melhor momento político dele. É o maior momento da história de Renan Calheiros, que já foi presidente do Senado várias vezes, foi o relator do Bolsa Família, mas ele nunca esteve com tanto destaque assim. E também é uma chance para mostrar que ele ressurgiu como uma Fênix. Porque em 2018, ele foi eleito não na primeira posição no Senado, mas na segunda. 5% dos votos a mais do terceiro. E muitas pessoas em Alagoas diziam que o Renan Calheiros estava acabado, era o fim do Renan Calheiros, ele não ia conseguir mais nada, perdeu em 2019 a presidência do Senado, perdeu a CCJ para Simone Tebet, e ele até falou, voltei para o baixo clero. Mas agora, ele voltou revigorado, energizado de fato com uma Fênix, ressurgiu das cinzas. e tendo um destaque e uma vontade que impressionam. E ele gosta disso, vocês sabem. A única coisa que ele podia mudar era aqueles óculos dele, aqueles óculos de armação grossa, são horríveis, os antigos que eram mais discretos, eram muito mais elegantes e combinavam muito mais com o Renan Calheiros. Inclusive, ele está cutucando no Twitter. Ele está atacando o Flávio Bolsonaro, provocando o Bolsonaro na internet, no Twitter, mostrando disposição. Porque para você fazer esse tipo de briga, de discussão, você precisa ter disposição. Precisa ter. Porque você vai ser reatacado, vão te xingar, vão falar da sua família. Então você precisa estar disposto a fazer esse enfrentamento. E o Renan Calheiros está disposto. E agora, vendo que Arthur Lira pode ficar nas mãos dele e olhando para Alagoas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que o apetite político de Renan Calheiros vai aumentar ainda mais. Ainda mais. Tenho certeza absoluta sobre isso. Fora que Ciro Nogueira também está na mira. Ciro Nogueira quer disputar o governo do Piauí. E o Piauí é um estado importante para o PT. Renan Calheiros é um aliado do Lula. É um aliado do Partido dos Trabalhadores. Então, Renan Calheiros, olhem só a situação que o Renan Calheiros vai se encontrar. ele vai ter Lira na mão, Ciro Nogueira na mão, ambos provavelmente, e principalmente Jair Messias Bolsonaro. O homem está voando. Voando. Vamos continuar observando. O que vai acontecer? Temos que ver se vai rolar algum tipo de acordo, se vai rolar alguma coisa, algum acordo costurado do Renan com o Arthur Lira, com o Ciro. Isso pode acontecer porque a CPI é um elemento político também. Ela é um instrumento de politização e um instrumento de fazer política. E nós estamos vendo a política acontecendo. Hoje, quem pode ser que dê as cartas no cenário nacional é justamente Renan Calheiros, aquele que as manchetes diziam que estaria acabado. E é claro que ele guarda tudo isso e vai babando. infelizmente para o Dr. Bastos se Renan Calheiros continuar assim, crescerá cabelo no Renan Calheiros de tão viril politicamente que Renan está. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Vamos ver o que vai virar também para Bolsonaro. Vamos continuar observando nos próximos dias. Me siga no Instagram canal Profileo, se inscreva no canal e me siga no Twitter arroba Profileo Oficial.